A ocorrência é um veículo produto de roubo que a equipe está abordando aqui pela terceira CIA do 39, mais precisamente pela Rua ***. Nós vamos prosseguir até lá, tendo em vista aqui a comunidade, só para prestar esse apoio à equipe. Veículo envolvido em roubo é o estabelecimento comercial. Acabou de passar no projeto radar. O que é que é? Eu vou para o que é que é que é que é? O que é que é? A equipe desembarca para auxiliar na ocorrência. O ladrão passa pela revista. Você que estava conduzindo esse veículo aí? Eu já falei. Pode falar. Não fui eu que dei a cena. Mas você estava conduzindo ele, né? Eu já falei. O menino está aí vendo. Ele foi buscando o pão para o vergalo. Ele está subindo. Você já foi preso? Não. Você nunca pisou na delegacia? Nunca fui preso. Eu estou tirando no chão. Como é o nome do outro rapaz que está com você? Eu estou só esperando ele. Quando ele subir, ele vai segurar esse refrão. Qual é o nome dele? Ele vai segurar esse refrão. Você mora onde? Ferraz. Ferraz? O que você está fazendo por aqui? Ele pegou uma... Você veio de Ferraz para cá, com o carro roubado para pegar um pó. Você está preso. Você está detido. Você vai ser conduzido ao distrito, beleza? Temer, gente. Qual é a situação aqui? A situação é que esse indivíduo foi abordado no veículo, produto de rede, alegando aí que estava na companhia de outro indivíduo. Porém, diante das circunstâncias, vai ser conduzido até o distrito. Já na delegacia, o criminoso começa a contar a história real. Você pegou esse veículo aonde? Em Ferraz mesmo? Você estava conduzindo esse veículo? Era você que estava conduzindo? Eu ia mais três. Você e mais três. E você ia fazer o que com esse veículo? Eu... Eu ia mais três. Você e mais três. Mas ia fazer o que com esse veículo? Eu ia mandar para o estúdio. Hã? Eu ia mandar para o estúdio. Você ia mandar para onde? Para o estúdio. Ia mandar para o desmanche. É isso? Tá bom. Qual que é o nome do rapaz que estava com você? Ele mora lá próximo onde você reside também? É? Você que deu a voz aí? Você que roubou? Manda ele dar um papo mesmo. Manda um papo, então. Fala aí. Foi você que fez? Foi? Fala você e mais três. É isso? A vitilão vai chegar, entendeu? Não, eu estou perguntando para você. A gente está desvando uma ideia. A vitilão vai chegar, ela vai reconhecer, entendeu? Beleza, então. Estamos conversando aqui antes, beleza? Eu queria te conversar, né? Tá certo. Eu fui para a vítima chegar e... Então o papo é esse aqui, que está conversando com você, beleza? E outra acidente, entendeu? Aí vocês vão achar que eu estou de contradição. Tá certo. Eu pedi a voz. Samuel, é você que foi o autor mesmo? Eu. Entendi. Eu... É o primeiro roubo que você faz? Isso. Tá. Eu não... Não compensa nada. Você agrediu a vítima lá? Foi na voz. Eu agredi, não coloquei a mão nele. E a arma? Ficou com quem? Com você? Não com a arma, nada. Nada. Eu cuidava. Onde você praticou esse roubo? Tem rádio para as costas, eu vou apertar o... Tá bom. Quanto que você ia ganhar nesse carro aí? É em todo dia, mil, dependendo do carro. Quando foi o roubo? Hoje? Pela manhã, pela tarde? Pela tarde da noite. Agora? Próxima da noite aqui? Agora. Entendi. Esses outros três indivíduos que estão com você, eles residem também lá em Itacó? Ou eles residem por aqui? Eles não... Lá da região da minha... Você conhece ele de onde? Meu parceiro. Já praticou outros roubos com ele? Não. Não? Quantos roubos você já cometeu, seu nome? Eu nunca cometei. Você nunca cometeu roubo? É o seu primeiro roubo? Tá. Então você está aqui no 24 UDP. A princípio você está detido, tá? Pelo crime de roubo, beleza? Tchau.